Gente, saias na Jaqueline Modas, na feirinha da madrugada, olha aqui os contatos. Gente, dia 30 vai estar fechado, viu? Não vai abrir no feriado. Vocês estão perguntando pra mim aí nos comentários, eu não tô conseguindo responder comentários, mas tô falando agora. Olha, saias lindas, estampas coloridas, 10 reais. As luzinhas tá 18, né? Com manguinha. 15. 15 é regatinha, com manguinha 18. E as sainhas de 10. Olha, as estampas que lindas, PM, G e GG, 10 reais. Qualquer sainha aqui, olha, com babadinho também é 10 reais, babadinho na barra. Ou com botões, botões dourados. Aí ele vai ter muitas estampas. Ó, a saia longa tá 15, é tamanho único. E essas duas aí, a comprega e a godeta, 20 reais e é tamanho único, tá? Então, as que são lápis que tem babado, que tem babado transversal, tem botões ou são lisas, como aquela ali, 10 reais vai até o GG, tá? Agora, aquelas três ali é tamanho único. Mas serve uma numeração boa. E tem, dessas daqui, tem lisa também, tá? Dessas compridas também tem lisa. Olha que linda. Linda, linda, gente. 18 reais a blusinha, G. Olha o azul marinho. 18 reais. Ah, essa é 10? Ah, porque não tem a costura da manga, né? Tem a manguinha japonesa? O modelinho. Ah, e não tem a nervura também, né? Aham, 10 reais. Uma gracinha. Agora, deixa eu mostrar as estampas aí. Estampas, várias estampas. Fundo escuro, fundo claro, rosa, amarelo. Olha que linda. Ó, essa é a Godet? Sim. Ó, essa é a estampa da Godezinha. A Godet de 20. Olha que linda, Dom Marinho. 20 reais, gente. Aí também tem a longa. Aham. Só que é de linda, né? É de linda. É. Essas daí tá onde? Só pra me mostrar as estampas. É aquelas ali? É aqui. Ah, tá. Olha, várias cores. Ó, um fundo azul. Ai, que gracinha é essa. Ai, que lindinhas. E azul marinho. Tem muitas sainhas aqui, muitas estampas por 10 reais. 10 reais. Vale a pena. O tecido é uma malha, tipo suplex, né? É suplex. É suplex. É uma malha suplex que estica, que não é transparente, que não desbota, não amassa. É muito legal, tá? Então, dá pra usar com rasteirinha, dá pra usar com tênis, dá pra usar com salto alto, dá pra sair à noite, dá pra ir pra igreja. Você pode ir pra onde você quiser com essas tais. Só muda a blusa e o sapato e faz o seu look. Tá bom? Beijo, até o próximo. Tchau, amor.